O governo federal prepara um plano de investimentos para atender as áreas de infraestrutura social e produtiva do país. A expectativa é de que ele seja lançado em abril. O anúncio foi feito pelo presidente Lula durante reunião com ministros no Palácio do Planalto. O presidente Lula reuniu 13 ministérios para a apresentação de um cronograma do plano de investimentos do governo. O plano vai trazer as diretrizes e cronogramas das áreas de infraestrutura social e produtiva. A reunião tratou dos investimentos das obras de infraestrutura. A ideia é um programa que substitua o antigo PAC para incentivar novos empreendimentos. Esse plano de investimento vai reunir os investimentos diretos federais de orçamento público da União, os investimentos através de concessões do governo federal. E nós vamos iniciar o que estados e municípios, especialmente os estados, já fazem há alguns anos, projetos de PPP. O presidente Lula destacou também o papel dos bancos públicos para alavancar os investimentos e acrescentou a importância do financiamento de pequenos e médios empreendedores, cooperativas e grandes empresários para a geração de emprego. Dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. É dinheiro transformado em melhoria da qualidade de vida do povo, em saúde, em educação e, sobretudo, em emprego, que é o que dá dignidade ao povo brasileiro.